Ainda essa semana falamos sobre o cenário político que estaria um pouco mudado e tem mais novidade sobre esse assunto. O governador Romeu Zema do Partido Novo teria recusado o convite do presidente do Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto, para se filiar à legenda. Outra notícia que repercute é que um ano e meio após deixar a executiva nacional e no momento em que o partido vive uma crise de desfiliações, João Amoedo pediu para voltar à direção do Novo, partido que ajudou a fundar e pelo qual foi candidato à presidência em 2018. Mas Amoedo foi rejeitado pelo diretório nacional. Professor Brás Paulo, como você vê todo esse cenário e todas as notícias que estão repercutindo? Alegre imensa falar com você, Guilherme, com a nossa imensa audiência. E o bacana da política é que a gente pode agora falar o oposto do que a gente disse antes. Houve aí uma reviravolta, havia a possibilidade, mas ninguém acreditava muito. Mas são dois fatos muito contundentes. O primeiro é que o Amoedo pediu para voltar o namoro e a pessoa disse que não, o Partido Novo rejeitou seu criador. O Amoedo, eles consideram o grande mentor, o pai intelectual do Partido Novo, assumiu uma postura anti-governo, esse governo que está aí, o governo federal, e ao ir até o diretório, ele não conseguiu os votos suficientes. Ou seja, perdeu, não foi de goleada, mas foi um placar robusto, se não me engano, 19 a 12, o que o coloca numa situação de ostracismo. Porque o Amoedo tem força política justamente dentro daquilo que o Novo repercute, o Partido Novo acredita, acredita em tese. Por quê? O que nós acabamos de perceber com o retorno, né? Você fala assim, a volta de quem não foi, é bem isso. O Zema fez todos os movimentos que sairiam do Partido Novo, fez contatos, e o que ele conseguiu criar? Que o Partido Novo abrisse possibilidades, ou seja, rasgasse os seus estatutos, para que o Zema permanecesse justamente no partido e dispute o governo de Minas, a reeleição no Novo. Qual era a leitura? Qual foi o entendimento, né? A palavra-chave aí é pragmatismo. Não tem Partido Novo sem Zema. Ou seja, a grande vitrine do Partido Novo é o governador Romeu Zema. Perdendo sua grande referência, eles não vão ter o que mostrar justamente para a população nessa próxima eleição. E aí o que caiu? A questão das coligações e a união a outros partidos. Algo que o Novo não aceitava e que agora teve que engolir seco, ou aceitava, ou o Zema caía fora. Então, você acredita, Brás, que houve um certo desespero dentro do Novo, quando circulava todas essas notícias, todo esse trajeto, que o Zema poderia se juntar ao partido que vinha da fusão do Democratas e do PSL? Rapaz, política vive de voto. E aí o Novo foi muito pragmático. Imagina trazer o Amorísio, que não tem voto, e perder o Zema, que tem voto. Quer dizer, é uma troca ruim. É uma troca péssima. E o Zema foi enfático, aproveitou que está por cima da carne seca e falou, disparou na lata, falou, olha, ou o Partido Novo muda ou ele acaba. Quando o Partido Novo muda, a gente vai entender que ele basicamente se iguala aos demais partidos, até porque o governo Zema, embora ele esteja do Novo, ele não tem características do Novo, porque a gente sabe que, para governar, ele tem que gerar alianças, ele tem que criar elementos de afinidade com outros grupos, com outros partidos. E isso, a prática, trouxe para o Zema a realidade. Não se governa sem fazer aliança. Não tem jeito. Inclusive, até no governo federal eles já entenderam. Não se governa sem fazer aliança. E isso não quer dizer que você está fazendo aí um crime, ou que você esteja fazendo nada ilegal. É simplesmente política. Então, até onde vemos, no cenário de Minas, tudo continua como estava. É, na verdade, o Calil está muito sentindo o peso da CPI lá em Belo Horizonte. Nesse aspecto, o Zema está sentindo menos. A última pesquisa que nós tivemos já aponta o Zema numa condição muito favorável, em termos eleitorais. Claro que é um retrato do momento. Mas é fundamental que o Calil, caso ele queira realmente disputar com chance esse pleito, ele tem que entrar na jogada. Na verdade, olhando de forma seca os números, o Zema não tem adversário em Minas Gerais. O adversário dele é o Calil. E mesmo assim, o Calil tem que comer muito feijão para alcançar. O Zema trabalhou miudinho, como se diz, ele não fez muito mais na percepção das pessoas. Ele não se envolveu em grandes escândalos. Ele continuou ali fiel ao governo federal, à segura do Bolsonaro. Inclusive, se fala do Bolsozema. E ele não pretende mudar. E tudo isso criou um lastro muito grande dele, né? Com um número razoável aí da população. Então, caso o Calil não coloque a sua campanha na rua de uma forma bem contundente, o Zema vai passear aí nessa próxima eleição. É claro que isso é o retrato de hoje, né? Estamos aí na semana 28, 29 de setembro, já caminhando para outubro. Mas chegando a outubro, nós já sabemos. Falta basicamente um ano para as eleições. E aqueles que desejam disputar, tem que começar aí a marcar os seus territórios. Então, falando mais uma vez sobre o cenário político, sobre tudo o que está acontecendo no cenário político a nível Brasil e também em Minas Gerais, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos. A Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.